Aqui quem fala é o Max, vou mostrar os selins da ISM Adamo, para quem não conhece, uma marca renomada de selins de alta performance. Aqui como você pode ver a nossa ilustração da parte óssea do corpo humano, então eu vou virar aqui o nosso osso aqui. Normalmente a gente usa justamente a parte traseira da coluna, nós estamos sentados aqui, e aí o selim comum, ele afeta diretamente esse osso aqui. Então o selim comum ele pega esta área, num selim ISM você não tem esse problema porque não há zona de impacto, isso em qualquer modelo. Então você tem máxima performance e ainda você também vai ter a melhor circulação sanguínea, então você não vai ter problemas em um pedal de longa distância, um pedal de passeio ou itens do tipo. Existem variações de modelos, desde modelos de passeio, a modelos de corrida, de time trio, que são bikes de triatlo. Aqui por exemplo nós temos a linha PN, que é a PN 2.1 de demonstração, nós temos a linha PE, a linha PS também, outro formato. E todos os selims da ISM, como vocês podem ver, eles possuem essa curvatura central e reduzida, justamente para essa observação do modelo. Os selims da ISM possuem garantia de um ano, podem ser pedidos à distribuidora e recebam aqui à disposição na loja. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.